Como não falamos de valor nem nada do tipo, você pode compartilhar com seus clientes, desculpa, e ficar à vontade. E no final do treinamento ele será disponível no nosso canal do YouTube também, tá bom? Então só mais alguns minutinhos e nós já iniciamos. Maravilha! Maravilha! Bom, já iniciei também a transmissão pelo nosso Facebook, então bom dia para quem está acompanhando a gente pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Só de forma rápida, convidar vocês mais uma vez para conhecer o portal da Montialli. Lá nós temos produtos exclusivos para vocês e que vocês podem fazer orçamentos e reservas de forma muito rápida e fácil. Inclusive os produtos que são apresentados aqui pelos treinamentos da Trabax. Então todos esses produtos da Trabax, dos nossos circuitos, estão disponíveis no nosso portal, tá bom? Procurem o executivo de vocês e temos também vídeos no nosso canal do YouTube sobre como utilizar, tá bom? Obrigado! Lá eu já vou iniciar aqui a gravação, já te dou o ok. Prontinho, Lá. Beleza, gente, muito bom dia. Primeiramente agradecer a presença dos que estão aqui nos prestigiando com mais essa apresentação feita pelo nosso excepcional guia, Júlio Membrado. Temos aqui com a presença também do Félix, nosso diretor comercial lá em Madrid. E vamos apresentar a Roma aqui com bastante detalhes, né? É um destino muito procurado no Brasil, os nossos tours Itália Brilhante, por exemplo, né? Que fica às três noites em Roma e a programação, o Júlio vai mostrar não só isso, como outras atrações de Roma também. Então obrigado, vamos lá. Félix quer dar um recado? Tá às ordens, Félix, adiante. Obrigado, Léo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Leonardo e Júlio. Sim, nós estamos sempre muito otimistas da situação. Logicamente, estamos em um momento de aguardar a abertura das fronteiras, dos países. Mas acho que isso vai chegar já, já, muito pronto. E tudo previsto para a chegada dos primeiros clientes, tá? Estamos também largando um novo produto, um produto VIP, para... Muito pronto. Eu acho que a semana que vem, a próxima, estaremos fazendo alguma apresentação exclusiva desse produto, com hotelaria muito mais cêntrica, com transporte em privado e com saídas diárias, que é uma questão bem importante para a programação de cada uma das suas viagens na Europa. E itinerário, logicamente, fora das rutas habituais, tá? Saindo para lugares muito mais lindos. E pouco mais aqui, aguardando a explicação de Júlio, que sempre é muito, muito interessante, tá? Júlio, bom dia. Bom dia. Mas aqui, acho que houve um erro de comunicação, porque eu preparei hoje a apresentação para Paris, não para Roma. Eu acho que será ótimo também visitar Paris hoje. Então, adiante com isso, viu? Não, porque o Léo falou que hoje íamos visitar Roma, podemos visitar Roma semana que vem, outra semana. Vamos primeiro para Paris e depois para Roma. Não tem problema, não. Então tá. Então vamos para Paris. Bom dia, Brasil. Bom dia, Léo e todo o time de Ancoradouro. Ancoradouro. Hoje eu vou apresentar Paris para vocês, mas já aviso que é uma cidade tão histórica, tão linda e tão monumental, que é quase impossível fazer uma apresentação e não passarem horas e horas até eu acabar. Então eu decidi, por só o mais importante da cidade, o que a gente costuma ver nessas visitas da Trabax, que a gente faz, algumas coisinhas a mais, mas, na verdade, a gente precisaria pelo menos de duas apresentações mais para conhecer outras curiosidades de Paris, que eu costumo sempre contar sobre outras cidades, né? Berlim, Viena. Eu conversei com vocês sobre alguns personagens famosos, alguns museus alternativos ou visitas que normalmente não se fazem, mas em Paris tem tanto para fazer. Cada rua tem uma história impressionante. No fim de cada canto tem um monumento espetacular. A cidade é boa para ser visitada de dia, de tarde, de noite, até de madrugada. Então fica meio impossível fazer uma apresentação sobre Paris em 45 minutos, uma hora, mas vamos tentar pelo menos que vocês saibam o essencial da Cidade da Luz. E para isso eu pedi para o meu colega, que também é Guia Fernando, me passar essa apresentação que ele fez, que é bem ilustrativa. O cara conhece muito o PowerPoint, então acho que vai ficar uma coisa divertida. De todo jeito, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, no fim da apresentação vocês escrevem aí e a gente tenta resolver. Vamos começar já. Paris não precisa de muita apresentação, todo mundo conhece, todo mundo tem desejo e eu acho que é a obrigação, no caso de ter uma economia, de visitar pelo menos uma vez na vida. E o povo fica realmente encantado e é raro aquele que não quer voltar na Cidade da Luz. Nós costumamos ir nesse roteiro que a gente chama de Euríssima e chegamos de Londres, de Madrid, Lourdes, ou mesmo desde a Itália. E sempre atravessamos esse país, França, tão cheio de rios, de campos, umas paisagens impressionantes que a gente conhece, mesmo que seja através dessas pinturas de todos esses artistas, como o Picasso ou o Van Gogh, que ficaram apaixonados com a França. E não é à toa que França, seus rios, seus campos, seus castelos, suas cidades monumentais como o Bordeaux ou a própria Mont Saint-Michel, que nós costumamos visitar na Normandia, fazem da França o país mais visitado do mundo. E Paris, que é a capital e a maior cidade da França, é a cidade mais visitada do mundo. Então, chegando lá, nós já vamos nos encantar com esse país, França, que é, por sinal, um dos países mais antigos da Europa. Nós vamos chegar em Paris e vamos descobrir uma cidade que foi fundada na época romana pelos romanos, uma antiga vila que era chamada de Lutécia, pelos romanos, a Lutécia dos Parigi, que eram os povos que habitavam essas ilhas. era um dos mais de 800 povoados galos que havia há 2 mil anos atrás. Não sei se vocês conhecem a história dos galos. Era um povo celta, não era cristão, eram os grandes inimigos da Roma, até que Júlio César, há 2.050 anos, mais ou menos, conseguiu conquistar essas terras, as terras dos galos. É por isso que o símbolo da França até hoje em dia é o galo, porque em latim, como em português, galos, em latim, galo em português, é o nome que a gente dá ao mesmo tempo para nos referir a esse povo que existia antes da invasão romana e a esse animal que nos acorda todas as manhãs, aqueles que vivem nas partes menores. Os romanos vão descobrir uma ilha no meio de um desses grandes rios. França é um país com rios impressionantes, nenhum como o Amazonas, mas temos o Loira, temos o Ródano, temos o Sena. E nesse último rio que eu disse, no norte da França, tinha uma ilha natural, que, como eu disse antes, foi ocupada pelos Parigi, era um dos muitos povos galos que havia. E os romanos vão conquistar essa ilha e estabelecer lá um assentamento militar. Essa ilha que a gente tem ainda a dia de hoje, vocês estão vendo que a história é meio semelhante com a de Berlim, onde a ilha dos museus foi o primeiro lugar ocupado pelos berlineses. No caso de Paris, vai ser essa, a cidade de Lutécia Parigi, que, com o passo do tempo, vai se chamar só Parigi, como é em italiano, né? A cidade de Paris, em italiano, é Parigi. Até se chama Paris, como nós a chamamos hoje. Os franceses, como curiosidade, falam a cidade de Paris, não Paris, com a U-S no final. Essa parte da história, em que Paris ainda era uma pequena ilha, há dois mil anos atrás, vocês podem a conhecer graças a Asterix e Obelix, que, desse jeito tão divertido, nos contam uma história meio fantasia, mais da invasão romana da atual França. A gente ainda tem hoje, em Paris, alguns monumentos que não lembram dessa época, as arenas ou as termas romanas, mas, na verdade, a construção de Paris, quando Paris começa a ser uma cidade importante, e França, um grande país independente, vem logo após o fim do Império Romano, a partir do século VI, um desses muitos povos germânicos, que eu já cansei de falar deles, em Berlim e em Viena, havia várias tribos e povos diferentes, com uma cultura parecida, que eram os povos germânicos, uma parte deles vai criar, depois, esse primeiro Império Alemão, outra parte deles, esses que vinham da atual Holanda, da Bélgica, eles eram, de fato, aliados dos romanos, por isso, os romanos concederam a eles o título de livres. Em latim, a palavra para dizer livre, uma das muitas palavras que há, é francos. Então, esses povos germânicos francos vão conquistar toda a França, que a gente ainda conhece hoje, porque as fronteiras da França não mudaram muito, e os francos vão criar esse país, que a gente chama de França. Talvez vocês conheçam alguns francos, o mais famoso dele foi Carlos Martel, o avô Carlos Martel, que imparou a invasão muçulmana no século VIII, o pai Pepino foi o rei que introduziu o cristianismo nesse povo, e, por isso, os francos e a atual França são um dos territórios da Europa e do mundo que, desde mais antigos, são seguidores do cristianismo, hoje em dia, em concreto, do catolicismo. Houve vários reis ao longo desses séculos, até nossos dias, até século e meio atrás, França ainda era um reino, várias dinastias, não sei se ouviram falar dos capítulos, os Valois e desde faz uns séculos o Borbón, que, por sinal, eles continuam existindo, mas não são reis da França, senão a partir do século XVIII da Espanha. A história de alguns reis, como Carlos V, Luís XIV, Luís XVI, Luís Napoleão Bonaparte, etc., nós, alguns reis imperadores da França, nós já conhecemos, porque esse país não é só um país que é o primeiro em território e o segundo da União Europeia, mas, segundo muitos analistas internacionais, é considerado o país mais poderoso do mundo, tirando os que têm grande força militar, porque o poder da França ainda hoje está na diplomacia, França, com essas revoluções que eu vou falar para vocês agora, com essas mudanças, essa geopolítica, etc., sempre esteve na cabeça do mundo, nos primeiros postos internacionais, e a história que eu vou contar para vocês, que nós vamos ir descobrindo de Paris, vai demonstrar que França ainda hoje é um dos países mais importantes do mundo, sua cultura não chega através desses queijos, como o Camembert, ou os vinhos de Borgonha, o Bordeaux, todo mundo conhece algum monumento mesmo fora de Paris, como essas Basílicas de Lourdes, onde teve lugar as aparições da Virgem Maria, ou esse monte impressionante, essa colina que fica no meio do mar, de São Miguel, que não atual é o padroeiro do país da França. Então, é um país que não nos é desconhecido, nós teríamos muitos dias para falar da França, mas vamos ficar com esse pedacinho aí no norte, que é onde ficaria a cidade de Paris, e que, de fato, faz parte de uma região, das 14 regiões que há hoje em dia na França, esse circulinho vermelho, está mais ou menos representando a região da ilha da França, mesmo que não seja uma ilha no meio do mar, sim, ou uma ilha no sentido de que está em volta desse território há cinco rios, e lá, apesar de ser a menor região da França, porque o resto do país tem regiões amplíssimas, como a região do centro, a região de Provença, Alpes e Costas de Azul, região do Grande Leste, Normandia, Bretanha, essa região mesmo pequena concentra 12 milhões de habitantes, o que a faz uma das maiores regiões da Europa e a maior da França. Só a cidade de Paris, que é essa que a gente está vendo aqui, esse mapa que eu, às vezes, digo que parece uma cara triste, assim, com a boquinha para baixo, esse é o Rio Sena, essa cidade mesmo de Paris, dentro da região da ilha de França, é uma cidade pequena, na verdade, porque são dois milhões de habitantes. Mas, nesse mapa aqui, a gente já está vendo alguns nomes aí que nos levam a pensar que é a cidade mais monumental do mundo, e uma das mais caras. Quase todo mundo que trabalha em Paris não vive realmente em Paris, mas vive na periferia. Esse limite vermelho que a gente está vendo no mapa seria, precisamente, a estrada periférica de Paris, que marca a diferença entre o que é Paris e o que não é Paris, e que, por sinal, todos os guias conhecemos, também parte dos nossos turistas que têm melhor memória, porque sempre há uns engarrafamentos grandíssimos nesse periférico. Mas vamos analisar como que seria a história de Paris, né? É muito fácil de entender como a cidade foi crescendo até seus limites atuais. Nesse mapa aqui, dá para ver os 20 bairros de Paris, os 20 aonde esmão, em francês. Vocês estão vendo cena aí, no bairro 4, tem duas ilhas. Na esquerda, é onde nasceu Paris, como eu tinha falado antes, a Ilha de la Cité, a ilha da cidade. E, a partir de aí, a cidade foi crescendo com uma forma, assim, de caracol, como vocês estão vendo, né? Cada vez um bairro novo era criado, até o século XIX, praticamente, quando foram criados os bairros XIX e XX, ou seja, os mais modernos. E esse é o jeito que Paris, pouco a pouco, vai ser construído. É impossível fazer uma visita completa desses bairros, mas vamos dizer que os monumentos principais costumam estar na parte norte, na parte de cima do rio. O bairro 1, o 4, o 6 e o 18, que é o bairro de Montmartre, seriam os mais turísticos. E a gente vai visitar alguns monumentos desses bairros, se vocês me permitirem. Então, vamos ver um mapa da Paris medieval, como a cidade estaria, mais ou menos, lá pelo século XII. Aí temos a ilha da cidade em meio, que é supermonumental. Não sei se vocês já estão pensando qual é o principal monumento dessa ilha. No lado esquerdo, teríamos onde ficava a economia, o dinheiro. E o lado direito desse mapa seria onde ficavam os intelectuais, o que a gente hoje ainda chama bairro latino, né? Porque nessa época medieval, século XII, nesse bairro ainda se falava a língua latina, porque lá estavam reunidos filósofos, pessoas do mundo da religião e, sobretudo, muitos estudantes dessa universidade, que é a segunda mais antiga da Europa, né? A Universidade da Sorbonne. Então, é assim como a França vai começar a ser criada. Aqui temos um desenho. E já vamos destacar o monumento mais impressionante, mais visitado do mundo, que é a Catedral de Notre-Dame. É o centro geográfico, quase poderíamos dizer também, mas o centro turístico e cultural da cidade de Paris. E o principal atrativo da ilha da cidade, que vocês estão vendo aqui numa imagem atual, super conectada com as pontes que ainda hoje temos. Aqui temos um desenho do século XIX, do bairro latino e a Catedral de Notre-Dame. E a Catedral de Notre-Dame, eu gostaria de tentar fazer entender por que essa catedral é tão importante, por que vale a pena visitá-la, porque, sobretudo aqueles que mais viajaram, talvez se não receberam uma informação completa e suficiente, talvez achem que há outras catedrais na Europa muito mais impressionantes ou mais altas que a de Notre-Dame. Mas essa aqui foi uma das primeiras em ser construída no estilo gótico. Até o século XII, até a construção dessa catedral, quase todas as igrejas, quase todas as catedrais eram de estilo românico, que era um estilo mais baixo, mais escuro, mais pegado ao chão. Não havia essas técnicas, esse desenvolvimento da arquitetura para fazer grandes edifícios, mas a catedral, com suas duas torres de 60 metros, foi uma das primeiras do mundo. não foi a primeira, porque na França já houve duas ou três anteriores destas de estilo gótico, onde os arquitetos descobriram novas técnicas para conseguir fazer edifícios altos e muito luminosos. Então, nesse sentido, a catedral já é importante. Na Idade Média, Paris começou a crescer muito, ser capital já dos franceses, que já naquele então tinham virado um grandíssimo reino, que tinha conseguido deter os muçulmanos e virado a segunda potência da Europa. Então, nesse contexto, o bispo da cidade comentou ao rei, então, nós precisamos de um edifício, uma catedral que esteja à altura da importância que Paris está ganhando. Então, a proposta foi fazer uma catedral que fosse, ao mesmo tempo, uma bíblia em pedra. Ou seja, a ideia aqui é que cada cantinho da catedral tenha alguma representação artística, esculturas, onde estejam representadas algumas sessões da Bíblia. Porque, para aquele então, o povo não sabia ler nem escrever e era importante eles saberem a mensagem que os reis e os bispos estavam mandando ao povo, que era a seguinte, ou vocês não os obedecem ou a vida eterna não lhes será garantida. Aí temos a fachada principal da catedral. Vocês estão vendo três portarias principais, em cima temos essa rosácea que é impressionante, né? Sobretudo, quando a gente chega de manhã lá na catedral e o sol bate de frente, essa rosácea faz que a catedral no interior tenha uma explosão de cores espetacular. Tem duas rosáceas também laterais, que vão fazer, dependendo da hora do dia, a gente se sentir verdadeiramente numa espécie de universo, né? E essa é a mensagem que eles querem transmitir, né? Entrando na casa de Deus, sendo obediente com Deus, vocês estão entrando no paraíso. E essas três portas, a principal delas é a do juízo final, que representa um pouco o contrário, né? Qual vai ser o seu destino se vocês não forem seguidores da Bíblia e, portanto, obedientes com o rei da França e o papa, que era quem estava por trás de todo esse poder espiritual dos reis. E nessa portaria, temos na esquerda a porta de Santa Maria, do lado direito a porta de Santa Ana, e nesse centro, o juízo final, temos vários bispos, apóstolos representados, mas o mais espetacular é essa imagem do demônio e São Miguel com o balanço decidindo se nós merecemos ou não. se merecemos ir ao céu ou ao inferno. Vocês estão vendo um zoom na portaria, mas toda a catedral em si é bastante impressionante. Esses são os laterais da catedral, como nós encontramos até quase dois anos atrás, essa técnica de colunas, abotantes e várias vidreiras. A fazem, já digo, um dos primeiros edifícios góticos, são muito conhecidas essas gárgolas, que a gente conhece, graças sobretudo ao Corcundo de Notre Dame. As gárgolas, com curiosidade, estão feitas para assustar aqueles maus espíritos e as pessoas de má fé que tentam entrar na catedral. e elas são as que vigilam que ninguém inapropriado entre, mas, na verdade, elas foram construídas como canos para canalizar a água, que quando chovia, para evitar que a água ficasse dentro da catedral ou muito tempo no mesmo lugar, tinham umas canalizações e na boca da gárgola era expulsa a água. Até hoje funciona assim e por isso que chamam gárgolas. É uma palavra muito parecida com fazer gárgaras, porque parecia que quando chovia elas estavam fazendo gárgaras com essa água que saía da boca delas. Vocês provavelmente conheçam a catedral graças a esse filme, Esmeralda, Quasimodo, mas vamos ir nas origens da fama atual da catedral de Notre Dame, que é graças a esse livro de Vitor Hugo, que em 1831 ele alertou sobre o estado lamentável em que a catedral de Notre Dame e outros edifícios religiosos se encontravam depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução contra o sistema estabelecido, isso inclui também a religião. Muitas igrejas vão ser destruídas, a catedral quase foi destruída, outras vão ser abandonadas, outras vão passar a ser prisões, museus, vão ter outras funções. A catedral ficou quase abandonada e Vitor Hugo decidiu fazer uma obra para os franceses se voltarem a apaixonar com esse grande monumento hoje visitado por 12 milhões de pessoas por ano. depois desse livro que ele fez e todas as lendas que se começaram a recuperar da catedral, temos no século XIX uma segunda parte da igreja, que nessa imagem a gente está vendo todo esse teto e sobretudo essa agulha feita pelo arquiteto Violele Dock. E aqui a catedral foi restaurada, restabelecida seu luxo, seu brilho, mas provavelmente vocês estão pensando o que, Júlio, você está falando de que se ano passado, 2019, aconteceu isso, houve lá um incêndio, não sabemos por quem ou como foi provocado, parece que foram uns trabalhadores que estavam fumando lá no descanso e finalmente essa catedral que foi não só um edifício espetacular, a primeira catedral gótica do mundo, uma das primeiras igrejas góticas, foi também o lugar onde Napoleão recebeu sua coroa imperial, onde Jeanne d'Arc, Joana d'Arc foi beatificada, um lugar que conheceu tantíssima história, de repente, há pouquíssimo tempo atrás, parecia que tudo ia desaparecer, mas realmente não foi assim, porque a prefeitura de Paris atuou bastante rápido, só para dizer, a prefeita de Paris atualmente é espanhola, talvez foi por isso, não sei, alguns de nós estamos bem orgulhosos desse fato e agora já estamos numa nova fase em que os franceses estão estudando o que fazer com a reconstrução da catedral, finalmente parece que o projeto que venceu é simplesmente reconstruí-la com o aspecto que ela tinha originalmente antes desse incêndio, mas talvez vocês leram algumas notícias, como foi meu caso, e algumas propostas, por exemplo, eram fazer o telhado inteiro de cristal ou tor bem na parte de trás da catedral uma chama enorme de ferro, de alumínio em homenagem a esse incêndio que ocorreu ano passado, eu acho que isso é um projeto horrível, ou até fazer uma piscina na parte de cima da catedral ou um grande jardim no interior, mas finalmente parece que nós vamos ter a catedral como ela era até dois anos atrás, enquanto a gente não poder visitar a catedral, que espero que a reconstrução não vai demorar muito, parece que não vai mais além de 2026, e antes disso a gente já poderá entrar, ver essas escenas da bíblia, tem lá umas policromias de madeira impressionantes também, o tamanho, as cores das rosáceas que não se perderam, provavelmente continuam sendo tão impressionantes como sempre, mas como consolo dizer-lhes que a gente tem muitas outras igrejas em Paris, algumas delas estilo românico mais antigas ainda que Notre Dame, e outras do mesmo estilo gótico e bastante semelhantes, uma delas é vizinha, e essa aqui é a igreja de Saint-Séverein, que é em honra de um ermitain, de um peregrino que vivia em Paris no século VI, que foi martirizado, e em honra dele foi construída essa igreja pouco depois da catedral de Notre Dame, no estilo gótico, flamígero, que chamamos, flama, fiam, em latim quer dizer chama, e esse estilo ironicamente representa, tenta representar não só essa altura, que é essa vontade de encontro com Deus que as igrejas góticas tentam, subindo até o céu, mas também esse fogo eterno que nos aquece, esse fogo que é também que nos acolhe como Deus, que nos dá conforto nas igrejas frente ao frio que faz fora, esse é o estilo flamígero que nós vamos encontrar por exemplo nessa igreja, eu falo que é irônico porque foi o fogo precisamente que acabou com a catedral de Notre Dame que acaba com vários monumentos ou até reservas naturais como o brasileiro bem sabe, mas vale a pena fazer uma visita religiosa de Paris, algumas vezes a gente tem até tempo de ir a parte sul e tem por exemplo a igreja do Santo Medalhão o Medalhão Sagrado onde dizem que se apareceu a Virgem ou seja, Paris também é um destino fantástico para aqueles que querem um encontro religioso e a igreja de São Severino tem um estilo gótico espetacular aí vocês estão vendo a coluna central que parece uma palmeira enfim essa ilha da cidade é onde é onde Paris começa a sua história e há pouco tempo de um lado e de outro do rio Sena começam a ser construídas sobretudo na Idade Média outros grandes monumentos um dos mais impressionantes é esse o Palácio da Cidade Palácio da Conciergerie que em francês quer dizer portaria agora eu vou indicar porque chama assim mas só para começar a falar disso é um palácio que foi construído no século X pelos capetos e depois vai ser utilizado até o século XIV pelos reis e rainhas da França quando Paris ainda era uma cidade bastante pequenininha no século XIV em 1357 se não me engano 1371 o último rei que ocupou esse primeiro Palácio Real Carlos V de França não confundir com o da Espanha que vai demorar 200 anos para chegar Carlos V da França mandou construir esse relógio público que é o mais representativo do Palácio da Conciergerie e nele é um dos relógios públicos mais antigos do mundo estão representados a lei do lado a justiça de outro o rei em cima que quer dizer que o rei está por cima da lei da justiça que é ele quem decide e os cidadãos quando vinham esse relógio tinham bem claro qual era a ordem dos fatores esse palácio que deixou de ser utilizado pouco depois de Carlos V ter inaugurado esse relógio porque ele tinha medo precisamente do povo ele achava que o povo ia demorar muito pouquinho em invadir o palácio em caso de estarem em desacordo ou ter descansado do luxo com que os reis viviam ele decidiu ir para outro palácio que agora vamos conhecer porque todo mundo conhece todo mundo quer visitar esse outro e não estou falando de Versailles ainda mas esse ainda nos deixa boa parte da história em que não foi palácio mas a grande prisão de Paris com essas torres impressionantes como a torre da prata ou a torre do César porque os reis queriam ser Césares queriam ter a condição de sagrados mas sobretudo a torre da pergunte que é o grande mistério do palácio da consergeria porque era onde se interrogava e se torturava aos que eram presos e é um lugar terrível porque quase todos acabavam morrendo depois de passar pela consergeria por que que consergeria chama assim bem quando o rei foi embora daqui o rei Carlos V ele foi para outro palácio ele falou ele falou aqui a partir de então quem vai tomar conta daqui é o porteiro vai ser uma portaria da prisão então vou dar chaves para ele consergeria como eu disse em francês quer dizer portaria vários prisioneiros muitos deles acabavam mortos mas a mais famosa delas foi precisamente uma rainha Maria Antonieta acho que você já conhece todo mundo ouviu falar dessa rainha que ainda hoje dois séculos e meio depois continua sendo um dos grandes representantes da moda o bom gosto o luxo e a separação entre o povo e os ricos Maria Antonieta a chiena que quer dizer a cachorra austríaca foi precisamente uma membro da nobreza da Áustria que casou com o rei Luiz XVI e morando em Versagnes eles no meio da fome e da peste que afetava o povo francês eles continuavam vivendo no mesmo luxo que todos esses reis que passaram ao longo da história tem um episódio bem ilustrativo assim que eles reclamam com a rainha Maria Antonieta nós não temos pão nós não temos pão ela fala então como um brioche achando que todo mundo teria essa eleição de escolher entre pão e bolo ela acabou nesse mesmo palácio que os antecessores dela tinham decidido transformar em prisão entrou lá com 38 anos 75 dias depois o aspecto dela tinha mudado absolutamente e foi quando ela foi levada a guillotina guillotina que depois a gente falará disso mas vamos respeitar esse processo histórico século XIV estava falando que os reis vão morar em outro lugar pouco depois vai ser inaugurado aqui o palácio da justiça e outro dos atrativos dessa parte mais central de Paris mais antiga de Paris seria a Saint-Chapelle que está muito pertinho de Notre-Dame uma pequena igreja século XV toda coberta de dourado e de ouro onde se guarda dizem uma das peças da coroa de espinhos de Jesus Cristo então vocês estão vendo que esse primeiro centro com a Saint-Chapelle Saint-Chapelle ou a Catedral de Notre-Dame são em si centros de peregrinação religiosa e o bairro que fica ao redor eu já disse do lado esquerdo da ilha nós teríamos a economia onde começa a cidade comercial de Paris do lado direito temos um pequeno bairro intelectual que eu já falei com vocês que seria o bairro latino que é o bairro dos estudantes onde ainda hoje podemos dar um passeio e descobrir suas ruínas medievais a parte mais antiga que continua em pé de Paris e temos lugares impressionantes espetaculares e com muito encanto e outros lugares também com seu encanto pequenininhos que nos fazem encontrar com esse Paris mais autêntico mais antigo mais esse Paris da literatura e nesse sentido por exemplo ainda hoje continuam em pé grandes e antigas livrarias a mais famosa delas vezes essa Shakespeare Shakespeare and Company aqui passavam e passavam vários dias autores internacionais como Hemingway James Joyce Fitzgerald vocês de fato podem ver tudo isso num filme que chama Midnight in Paris que é de Woody Allen um personagem principal é Owen Williams recomendo muito esse filme antes de visitar essa parte de Paris porque assim vocês vão conhecer bem esse bairro mais tradicional esse bairro latino de Paris que se chama assim não por ser o bairro onde se dança reggaeton ou música latina senão porque lá se falava latim graças aos estudantes da Universidade da Sorbonne nesse bairro além de todos esses encantos a gente tem ainda algumas casinhas de madeiras ruas muito antigas medievais porque a cidade de Paris século XVIII sobretudo XIX com Napoleão vai se transformar e virar uma cidade neoclássica representativa da nobreza mas no bairro latino ainda temos ruas de até oito sete séculos de antiga idade uma delas a mais curiosa é essa rua a rua do do gato que pesca porque diz a lenda que aqui morava um homem um alquimista que no século XIII mandava o gato ir pescar no rio Sena com os peixes que o gato pegava ele comia quem tem gato como eu sabe que isso é quase impossível treinar um gato para fazer essas coisas o gato vai ser assassinado porque a população acha que isso é bruxaria e quando o gato é assassinado e o jogado no rio o dono também desaparece mas uns anos depois o dono volta a aparecer com o mesmo gato essa história de bruxaria essa lenda é uma das muitas lendas que a gente tem do bairro latino porque são quase mil anos de história medieval de história começando desde a época medieval que nos deixam ruas carregadas de lendas histórias anécdotas de tudo e umas cafés para a tarde passeios agradáveis de manhã grandes monumentos como a porta de São Miguel ou grandes centros educativos como a Universidade da Sorbonne com suas diferentes faculdades onde estudaram intelectuais como Sartre Hemingway Picasso Marie Curie Simone de Beauvoir Vitor Hugo todo mundo morou todos esses que eu estou falando moraram no bairro latino muitos deles estudaram foram professores na Universidade da Sorbonne segunda mais antiga da Europa e por sinal a maioria desses que eu disse são de finais do século XIX começos do século XX que é a época do arte nouveau desses intelectuais a Belle Epoque etc e em Paris ainda encontramos muitos atrativos nessa época alguns deles são essas portas do metrô que foi inaugurado naquele então cada uma delas é um pequeno monumento também e a gente encontra ainda cafés onde se encontrava esses intelectuais podemos tomar um café quem sabe do lado do futuro Picasso ou do Hemingway da manhã como são o café de Fiore ou o Le De Mago olha aqui vocês tem outra porta de metrô Paris é todo impressionante no centro até as mesmas entradas do metrô tem sua importância e aqui vocês estão vendo essa universidade que eu já falei dela que seria a Universidade da Sorbonne Sorbonne outro dos monumentos que a gente encontra bem no centro de Paris dessa parte intelectual também são os antigos jardins privados dos reis que eram jardins de Luxemburgo que talvez vocês conheçam eles porque no filme na obra do já famoso Vitor Hugo que eu já falei dele várias vezes no século XIX é aqui onde Maurício conhece Colette na obra dos Miseráveis que hoje em dia virou um dos espetáculos musicais com mais sucesso da história do mundo a gente pode ver Les Miserables em Paris em Londres em Nova Iorque ou até mesmo em São Paulo e depois aquilo sobretudo depois da Revolução Francesa virou um grande parque público onde a gente pode vir passar o dia ver os detalhes com que o jardim hoje em dia é enfeitado conhecer o Senado de França ou até mesmo ver uma réplica em pequena da Estátua da Liberdade vamos ver que esse monumento de Nova Iorque também tem tudo a ver com a história da França e em último lugar nessa parte sul essa parte intelectual de Paris a gente tem muitas coisas nesse bairro mas o que não temos agora é tempo mas não podemos deixar de falar do Panteão ou bem conhecido como um Panteão dos grandes homens e mulheres da França onde não só porque o edifício em si estilo neoclássico é bastante espetacular com essa grandíssima cúpula mas também porque aqui estão enterrados todos aqueles que desde Voltaire e desde a Revolução Francesa mudaram o país fizeram algo realmente revolucionário e por isso merecem a honra de estar enterrados aqui e vocês vão encontrar como não esse Victor Hugo ou Rousseau eu já falei Voltaire ou até mesmo Marie Curie que nasceu na Polônia mas toda a sua carreira foi na França ou Alexandre Dumas ou a última delas que foi decisão do presidente Emmanuel Macron grande mulher feminista política conservadora que revolucionou o papel da mulher no mundo inteiro Simone Weil que morreu recentemente e ela está enterrada aqui por isso é importante dizer que é o lugar onde estão enterrados os grandes homens mas também as grandes mulheres e lá vamos encontrar esse pêndulo de Foucault Foucault foi o que fez a demonstração com esse pêndulo de que a terra é redonda e vira em volta do sol e não ao contrário que vocês estão vendo a Voltaire e nesse sentido vamos voltar para o norte Rio Sena no norte da ilha da Cité que é onde ficam quase todos os outros monumentos para isso teremos que atravessar uma das muitas pontes que temos que temos na França em Paris a mais antiga delas chama Ponte Nova e a mais antiga apesar de ter esse nome porque todas as pontes feitas antes sobretudo na Idade Média essa já é renascentista eram de madeira e antes ou depois acabam caindo ou tem um fogo que acaba com elas e a Ponte Nova foi a primeira feita em pedra naquele tempo eles a chamaram Ponte Nova mas o resto acabou caindo e hoje em dia a Ponte Nova é a mais velha delas vamos atravessá-la para chegar em outro grande monumento de Paris vamos passar antes disso pelas bouquineries que são esses lugarzinhos de camelô poderíamos dizer onde ainda hoje parisinos nos vendem livros usados velhas postais pinturas etc bouquinerie bouquinerie que quer dizer pequenos livros bouqu em inglês vocês já sabem o que quer dizer livro e vamos chegar atravessando a Ponte Nova na prefeitura de Paris com esse estilo neo-renascentista finais do século 19 ou seja bastante recente porque eu estou dizendo que Paris é uma cidade que mudou por completo no século 19 sobretudo Napoleão Bonaparte quis mudar tudo e hoje nos deixou uma das prefeituras mais belas do mundo inteiro uma prefeitura gigantesca onde estão representadas ao longo de centros de estátuas os personagens mais importantes para a história da cidade e como eu já disse a prefeita hoje em dia é espanhola e em volta dessa praça sempre tem algo a fazer é uma praça cuja visita eu recomendo 100% seja de dia ou à noite no verão sempre tem atividades mercados etc no inverno temos essa grandíssima pista de gelo um grandíssimo árvore de natal enfim sempre alguma atividade para fazer nesse hotel de ville maravilhoso os franceses são muito românticos Paris também é a cidade do amor e no lugar de falar prefeitura eles a chamam de hotel de ville que quer dizer algo assim como o lar da cidade o hotel da cidade o lugar onde cada cidadão pode sentir que está num hotel sendo bem atendido hotel quer dizer em francês não só esse hotel senão também lar continuando vamos continuar nosso passeio pela parte norte do rio Sena e é aqui onde vamos voltar ao palácio da conselheira que eu já falei para vocês que o rei Carlos V tinha decidido sair de lá porque ele pensava que se o povo ficasse revoltado ele não ia conseguir fugir dessa ilha da conselheira então ele decidiu fazer um palácio impressionante também ele disse nossa agora que o poder religioso está super bem representado com a catedral de Notre Dame o rei da França precisa um palácio muito maior que o palácio da conselheira que seja o palácio maior da Europa e ele vai começar a construção do palácio do Louvre que foi feito para ser a casa dos futuros reis da Espanha da Espanha da França desculpem mas claro hoje em dia todo mundo conhece o Louvre mas poucos sabem que aquilo era a casa real palácio real porque os reis vão ao longo dos séculos a partir do século XIV começar a acumular obras quadros esculturas porque naquele então não tinha dinheiro para carrão não tinha dinheiro para fazer um cruzeiro pelo mundo inteiro nem para viajar para a Austrália não existia nem eles não tinham nem descoberto bem a América ainda então os reis gostavam de gastar igual hoje uma parte dos ricos em quadros esculturas impressionantes sobretudo em arte e cultura e o Louvre foi acumulando 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 peças de arte e quando o rei e quando o rei Luís XIV decide que ele quer morar longe do povo num novo palácio que ele vai construir o rei Sol o palácio de Versailles isso aqui o palácio do Louvre fica vazio de reis mais cheio dessas obras de arte e os soberanos de Luís XIV decidem fundar aqui a Academia das Artes da Pintura e da Escultura chegado o século XVIII vocês já sabem século XVII 1700 alguma coisa a influência dos reis começa a ser menor porque chega um novo movimento um movimento da ilustração que é contra a fé contra as superstições é um movimento que quer pôr como protagonista do desenvolvimento a ciência e a sabedoria temos esse movimento da ilustração nasce na França com Diderot e D'Alembert a enciclopédia depois Rousseau Voltaire etc e aqui o Louvre vai ganhar muita importância também porque vai virar um centro intelectual importante onde o rei permite esses intelectuais artistas etc desenvolver suas obras e a partir da Revolução Francesa onde o reino da França acaba os reis são guiatinados o Louvre fica como um grande museu onde tinha todas essas peças de arte que agora a partir de então estão abertas ao público ou seja foi quase uma coincidência produto da história que o Louvre tenha virado um museu porque não era para ser assim o que mais a gente conhece do Louvre fora o interior essa grande pirâmide que foi feita em 1988 foi super criticada essa pirâmide de vidro foi primeiro porque não foi feita pelo francês foi feita pelo chinês Ming Pei e segundo porque parece que não tem muito a ver com o que tem ao redor mas vocês a conhecerão sobretudo a parte de baixo a pirâmide invertida que é o lugar onde fica o código da 20 onde fica dizem segundo livro de Dambrão o código da 20 ficava o túmulo de Maria Madalena não é assim mas fora isso o interior do Louvre nos dá de presente não é um presente porque a entrada custa 16 euros se não me engano até hoje custava isso temos uma coleção impressionante de obras de arte desde a Grécia antiga até quase entrando no século XIX as obras mais recentes ficam em outros museus temos peças da Grécia clássica como pode ser a Vênus essa rainha a deusa do amor e da beleza da antiga Grécia Vênus de Milo ou a vitória de Samotrácia que vocês estão vendo à direita que representa a deusa Niké a deusa da vitória essas asas são a marca também da Nike nos Estados Unidos Nike escrito Niké é a deusa da vitória a vitória de Samotrácia vocês podem contemplá-la também no Museu do Louvre temos também a Liberdade Guiando ao Povo de Delacroix a coroação de Napoleão de Jacques-Louis Davi e sobretudo como vamos falar do Louvre e não falar da Gioconda Monalisa aqui é um pequeno quadro 77 centímetros com esse sorriso sem sobrancelhas que todo mundo já ouviu falar alguma lenda tem até gente que ficou apaixonada com a mulher do quadro e que provavelmente é a pintura mais conhecida e mais reconhecida do mundo de Leonardo da Vinci e que por isso geralmente a visita é bastante um inferno porque todo mundo quer fotografiar a sala costuma estar cheia e ela está bem protegida e seu pequeno tamanho fazem que finalmente para quase todo mundo seja uma decepção ir lá porque é quase impossível chegar perto isso deve mudar com as políticas novas contra o coronavírus mas geralmente é o que menos chama a atenção do Louvre precisaríamos dizem umas três semanas para conhecer bem o museu mas numa visita de meia tarde três, quatro olhinhas a gente com o mapa pode ir e ver esses principais quadros e peças de arte e aqui vocês estão vendo essa pirâmide que eu falei antes no atardecer e essa pirâmide inversa que está tão relacionada com esse código da 20 o mundo do mistério etc mas não se vocês forem lá que seja para ver sua beleza não para encontrar o túmulo de Maria Madalena porque não está lá embaixo e saindo do Louvre fazendo essa fotografia típica na pirâmide realmente a gente estará entrando no começo desse eixo triunfal esse eixo triunfal é uma ideia que nos vem dos romanos e eles queriam pôr em linha reta os principais monumentos de cada cidade que eles conquistavam e a cidade de Paris obedece também a essa regra de fazer um eixo triunfal um eixo do sucesso sobretudo desde que Napoleão vai ser coroado primeiro imperador dos franceses no século XIX e se a gente ficar assim frente à pirâmide nós vamos ver ao longe muito longe esses outros monumentos um atrás do outro entre eles o arco do triunfo do carrossel que é menor que o arco do triunfo que a gente conhece de Champs-Élysées mas que foi o primeiro mandado a fazer por Napoleão o obelisco egípcio de Luxor na Praça da Concórdia com esses 23 metros mais de 3 mil anos de história que eu contarei depois o arco do triunfo do Champs-Élysées esse grande arco que nos dá a bem-vinda a Paris entrando desde o oeste e o arco do triunfo mais moderno que é o da Defonce que é o bairro moderno o bairro financeiro de Paris então vamos se vocês acharem bem legal a gente vai fazer agora um passeio em linha reta começando desde a pirâmide do Museu do Louvre para conhecer esses e outros monumentos porque em Paris nós nunca vamos deixar de nos admirar pelo que vamos ir encontrando no caminho então no caminho desde a pirâmide até o arco do triunfo vocês estão vendo aí no mapa que é uma linha bem reta dois quilômetros de Champs-Élysées e de outras ruas como a rua Rivoli vamos descobrir uma quantidade de história e de monumentos da França impressionante nessa rua de Rivoli saindo do Museu do Louvre entre outras coisas por exemplo temos todas essas grandes perfumarias dizem que o perfume é uma coisa típica da França porque os franceses historicamente são um povo sujo que não gostam muito de tomar bem então eles inventaram uns perfumes bons e sobretudo a grande característica é que o cheiro demora muito o cheiro para ir embora por isso os perfumes franceses hoje são tão reconhecidos no mundo inteiro que saibam que é por isso porque os franceses não gostavam não sei no presente se gostam ou não só sei que brasileiro ama tomar banho muito mais que qualquer francês então perfume talvez não seja uma coisa tão importante para o brasileiro mas vale a pena sobretudo porque na grande maioria delas os perfumes tem os preços altos mas vocês podem descontar o táxi chegando no aeroporto vocês recebem esse desconto o táxi free que chamam a rua de Rivoli além de todas essas perfumarias aqui temos uma por exemplo tem sobretudo vários dos grandes restaurantes parisinos tão conhecidos no mundo inteiro sobretudo com preço também alto mas vale a pena mesmo que seja pagando 10, 12 euros por um crepe uma vez na vida não tem problema não é tanto dinheiro e outros pratos um pouquinho mais caros como a sopa de cebola com queijo os escargotes escaracóis enormes que estamos na França bif bourguignon essa carne de vaca cozinhada com vinho e é claro vinhos em franceses sejam os das Borgonhas ou de Bordeaux ou da Provença etc temos vinhos de todos os tipos queijos também desde o Roquefort que é muito muito um sabor bem intenso até o Camembert no norte da França França é o país com mais variedade de queijo com mais restaurantes de luxo logo após da França vem o meu país a Espanha mas para aqueles que não tenham essa economia que saibam que Paris é uma cidade onde a gente pode comer também mais ou menos um preço econômico na mesma rua Rivoli que eu estou falando para vocês saindo do Museu do Louvre vamos encontrar várias brasseries que são os restaurantes que servem os mesmos pratos ao longo do dia inteiro e os bistrôs os bistrôs são restaurantes que dizem que tem sua origem na época da invasão napoleônica onde havia vários soldados russos na cidade de Paris lutando contra o zar e bistrô em russo quer dizer rápido rápido bistrô bistrô que eles pediam rápido o almoço porque na Rússia deve ter esse costume e já ficou o nome e a gente pode comer comida francesa de boa qualidade por preços mais bem baixos bem no centro da cidade de Paris e é claro saindo um pouquinho das ruas principais por exemplo na parte de trás da rua Rivoli tem uma rua inteira de restaurantes japoneses uma rua de restaurantes americanos tem mexicanos tem até alguns brasileiros e o preço não é tão alto assim eu costumo sempre nos japoneses e continuando na rua no fim da rua a gente vai chegar numa pequena praça cujo monumento principal é Jeanne d'Arc hoje em dia Santa Joana de Arco Jeanne d'Arc foi essa menininha eu digo menininha porque o povo costuma achar que ela já tinha uma idade mas ela foi queimada na fogueira com 19 anos mas foi uma mulher valente que enfrentou os ingleses nessa guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra no século XIV que na verdade vai durar 116 anos é a grande heroína como pode ser tiradente dos brasileiros para os franceses o grande herói da independência é essa mulher Jeanne d'Arc que lutou contra os ingleses eu falei século XIV mas foi século XV uma parte no século XIV ela finalmente foi queimada na fogueira e aqui com esse monumento a gente vai entrar nas Thuilleries que é o grande parque urbano que nós temos no centro de Paris também fazia parte do jardim privado do rei particular do rei no Palácio do Louvre nessas Thuilleries além de encontrar esse arco do triunfo do carro do céu que eu falei antes que é uma versão menor desse arco do triunfo que o Napoleão vai fazer nos Campos Elíseos temos também lugares muito tranquilos onde tomar um descansinho e sobretudo essa Nória que apesar de ser moderna e não combinar nada com o estilo da cidade é um lugar onde temos uma boa visão da cidade de Paris e saindo das Thuilleries que Thuilleries quer dizer Thuilleries as Thuilleries porque lá ficavam as fábricas de Thuilleries de Paris na Idade Média saindo de lá nós vamos encontrar a Praça de Luiz XV que depois na Revolução Francesa vai ser chamada da Praça da Revolução e hoje a gente a conhece como La Place de la Concorde ou Praça da Concórdia o nome não é muito bom porque nessa praça que é a maior da cidade de Paris é uma praça enorme nós vamos encontrar tudo da história menos Concórdia porque foi aqui onde os revolucionários decidiram acabar com a vida de vários membros da nobreza ou pessoas contrárias à revolução foi aqui onde foi instalada a guillotina mas a praça hoje em dia é um lugar espetacular onde acontecem os grandes eventos da cidade de Paris e simplesmente acho que não há outro lugar com maior concentração de monumentos na França ou talvez no mundo inteiro com essas duas fontes em honra aos mares e aos rios da França uma fonte em honra aos rios e outra aos mares que fica em volta do país sim oi leu só um segundinho Júlio eu vou pedir desculpa eu vou ter que sair que eu tenho uma reunião agora 12 horas mas agradeço a sua presença e a presença de todos ok tá bom obrigado a você Léo muito obrigado e beleza obrigado desculpa hein nada um abraço então vou continuar aqui vamos atrás atrás na história porque aqui temos um monumento que é bem anterior em si mesmo aos próprios a própria cidade de Paris antes dos romanos antes de qualquer coisa esse grande obelisco de Luxor que foi trazido dessa cidade antiga cidade de Tebas no Egito há mais de 3 mil anos atrás foi construído e foi um presente que os egípcios deram aos franceses depois de que Champollion descobrisse essa pedra roseta que permitiu traduzir o Egipto o Egipto antigo no século XIX ao grego e assim descobrir o que esses hieroglifos queriam dizer do antigo Egito como presente Champollion pediu aos egípcios esse obelisco de 3 mil anos que hoje fica no centro da praça da Concórdia e para mim que sou um grande admirador do antigo Egito é o mais impressionante que temos na praça mas nessa praça onde se reuniam mais de 200 mil pessoas para ver como os reis os nobres e todas essas pessoas que viviam no luxo eram todos assassinados com esse invento de Monsier Guilhoton por sinal esse costume de reunir o povo para ir ver a morte dos outros na Espanha durou até 1915 ou seja é uma coisa bem recente não é uma coisa assim que a gente tem que ir muito atrás na história para ver a guilhotina foi inventada pelos revolucionários pelos guilhotons não é verdade que ele morreu depois na guilhotina e era um jeito de igualar todos na morte porque era uma morte sem sofrimento e era igual para o pobre e para o rico antes não o pobre era torturado e o rico era assassinado na hora com uma espada e quase nem sentia a própria Maria Antoineta e o rei Luiz XVI mas sobretudo é conhecida a morte dela ela era tão educada que as últimas palavras dela foram perdão para o que ia matá-la porque ela pisou nele sem querer e disse também vocês vão demorar pouco porque eu tenho um pescoço muito fino enfim a Praça da Concórdia com essas fontes hoje não é mais isso é uma praça para honrar a paz e cheia de monumentos e lugares interessantes ao redor por exemplo esse restaurante Massims que é propriedade de Pierre Cardin e que ao longo desses 200 anos de história é o restaurante onde os intelectuais e os ricos do mundo inteiro se reuniam o hotel que fica justo atrás com essas bandeiras de França o Hotel Crayon é um dos mais luxuosos do mundo inteiro e do lado da praça temos a igreja mais bonita para o meu gosto de Paris que é a igreja da Madeleine em honra de Maria Madalena uma igreja com 52 colunas coríntias que mais parece um templo grego que uma igreja católica foi mandada a fazer com Napoleão em honra de um templo grego que ficava no sul da França que ainda existe que é mais um carré da cidade de Nimi a Madeleine além de por sua beleza é conhecida por ser o lugar onde também há essas missas em honra dos franceses ou personagens que moraram na França de fama internacional e por exemplo lá houve o enterro de Chopin um pianista ou Coco Chanel ou mais recentemente de Johnny Holiday esse roqueiro da história recente da música e na frente da igreja da Madeleine o outro lado da praça da Concórdia a gente vai encontrar a Assembleia Nacional que é o Palácio Bourbon onde se reúnem os 577 deputados franceses e a sede então do Legislativo tudo isso fica em volta da Praça da Concórdia aqui podemos ver um desenho da praça no século XVIII não é muito diferente de hoje em dia e se chama Concórdia porque hoje os grandes eventos encontros entre líderes internacionais acontecem nessa praça e por sinal é a praça que representa essa aliança entre os Estados Unidos e a França e vocês estão vendo Trump e Macron mas como eu não gosto muito de nenhum dos dois vou tirá-los daqui mas só pra dizer que além da Madeleine a Assembleia Nacional as fontes o obelisco encontramos num dos cantos da praça a Embaixada dos Estados Unidos e justo do lado simbolizando esse amor entre as duas nações essa concórdia temos o Palácio do Elisio que é o lugar onde mora o presidente da República Francesa Mitterrand Sarkozy Hollande e hoje Macron é o Palácio do Elisio e lá chegando nessa parte da praça a gente vai entrar na avenida mais famosa do mundo dois quilômetros de avenida Campos Elisio Le Champs-Elysées que Campo Elisio é o paraíso da Grécia clássica um campo bem enfeitado onde nós somos totalmente felizes para a eternidade as arvorinhas todas bem postas nunca é de noite e isso é o que os franceses tentavam simbolizar com essa avenida e realmente é um realmente é um paraíso os Campos Elisios e nós vamos começar esse passeio vocês estão vendo aí já o começo dos Campos Elisios estaria à direita Praça da Concórdia e ele é mais ou menos paralelo ao rio Sena e entre esse começo dos Campos Elisios e o rio a gente vai encontrar já dois palácios do ano 1900 que é o Petit Palais e o Grand Palais estilo eclético ou seja, uma mistura de estilos própria dessa época que eu já disse antes do Arte Nouveau onde vamos encontrar no Grand Palais galerias e museus temporais e também o Museu de Ciência e no Petit Palais a gente vai encontrar o Museu das Belas Artes eu falei do Louvre e vou falar desses dois já falei algo desses dois museus também mas que saibam que Paris é uma cidade super recomendada para quem gosta de arte por exemplo arte do século XIX e XX vamos encontrar na antiga estação de trem Museu d'Orsay vamos encontrar o Centro Pompidou onde temos o Museu de Arte Moderno temos o Museu de Rodin o Museu Picasso enfim temos museus de todo tipo não tem tempo para falar deles mas simplesmente dizer que ao lado desses dois palácios temos essa ponte que de longe não dá para ver mas de perto nós vamos encontrar a ponte mais linda da França e rivalizando com a ponte de Carlos da Praga para ser a ponte mais linda do mundo a ponte de Alexandre III também de final do século XIX começo do século XX em honra a essa aliança entre França e o zar Alexandre III da Rússia é a ponte do amor onde os recém-casados vão fazer aí as fotografias de todo o Paris onde se vê a torre Eiffel mais bonita é a imagem mais bonita da torre Eiffel à noite e por sinal se a gente está passando por baixo da ponte é obrigatório que os casais se deem um beijo para selar o amor eterno e nesse sentido grande parte dos monumentos de Paris que eu estou mencionando agora o que eu vou falar a continuação a gente pode ver ao longo do rio Sena e por isso nós temos um passeio olhem aqui a ponte de outra perspectiva com essas lâmpadas nós temos um passeio geralmente a visita de Paris inclui no Europa aqui um passeio e é raro em alguma agência não incluir porque eu passei de barco pelo rio Sena para ver todos todos esses monumentos e ainda outros é espetacular é um passeio de uma hora a uma hora e quinze onde a gente vai ficar está encabulado com o que a gente vai ver ao redor por exemplo do outro lado da ponte de um lado a gente tem um Grand Petit Palais a Avenida nos Campos Elísios e do outro lado da ponte Les Invalides o hotel onde Luís XIV construiu essa cúpula de ouro para honrar todos aqueles soldados que tinham participado nas guerras da França e que é mais conhecido apesar dessa cúpula de ouro de várias toneladas de vários quilos que vocês estão vendo uma imagem mais de perto é mais conhecido por ser o lugar onde estão as cinzas de Napoleão Napoleão Bonaparte o primeiro imperador da França até 1815 era um homem muito pequenininho mas vocês estão vendo que as cinzas deles são enormes dizem que talvez é porque ele fumava muito porque o tamanho dele não dá para dá para caber em uma urna bem mais pequena vamos voltar nessa parte norte do rio Sena vamos voltar nos Campos Elísios e vamos depois de deixar atrás o Galan em Petit Palais entrar na parte mais comercial desses campos vamos encontrar a cidade da moda ruas como a Rua Montanha tem hotéis de super luxo mas na avenida mesmo onde vamos encontrar marcas como Preta Porte Louis Vuitton Dior Chanel Hugo Boss Hermes Rua Florian Armani Versace etc os Campos Elísios tem o metro quadrado mais caro da Europa mas também temos lojas com os preços um pouquinho mais normais como H&M ou Gap e por certo a loja oficial do Paris Saint-Germain Fouquet ou o restaurante Fouquet que é o lugar onde se comemoram os prêmios César que são os Oscar os prêmios Oscar ao cinema da França também temos marcas como Five Guys ou McDonald's que são restaurantes mais baratos mais comerciais os Campos Elísios sinceramente são a vinda mais famosa do mundo inteiro eu acho e aqui é onde os franceses comemoram cada vez que a seleção nacional ganha o jogo ou é o fim da volta ciclista ao Tour de France que vai ser dia 26 de setembro por sinal as bicicletas vão passar por aqui e acabar no ar do arco do triunfo e também é lugar de grandes eventos da história entre eles a liberação de Paris em 1944 que foi graças ao general francês Charles de Gaulle e a participação dos soldados republicanos espanhóis chamados a 9 a 9 a sessão 9 do exército liberaram Paris das mãos dos nazistas e todas essas grandes comemorações a gente tem que comemorar sim ou sim no arco do triunfo esse grande monumento de 50 metros de alto 45 de comprimento não temos que atravessar a praça para chegar lá para subir lá e ver uma vista impressionante de Paris a gente tem que ir no subterrâneo eu falo isso porque sempre tem algum turista que tenta atravessar no meio dos carros nessa praça da Itual praça da Estrela mas esse arco do triunfo foi mandado fazer por Napoleão 1806 vamos demorar 30 anos para acabar de ser construído e é o arco do triunfo mais impressionante dos muitos que temos pela Europa eu já falei de vários em outras visitas por exemplo que temos em Esbruck ou a porta de Alcalá em Madrid temos arcos do triunfo romano mesmo que como pode ser o arco de Constantino em Roma mas nenhum tem o tamanho desse arco do triunfo de Paris que é o centro da Praça da Itual e que é uma honra às vitórias que Napoleão ganhou ao longo de seu império como a vitória de Austerlitz finalmente ele vai ele vai perder primeiro na batalha de Leipzig e depois uns anos depois ele vai ser levado para a ilha de Elba desde lá ele vai reconstruir seu império mas finalmente ele vai conhecer sua grande derrota em Waterloo Waterloo e vai ser levado para a ilha de Santa Helena no meio do Oceano Atlântico onde ele vai morrer mas ele nos deixou esse grande arco e muitos outros monumentos de Paris e esse arco fica no centro da Praça da Itual e é um dos jeitos de nos dar a bem-vinda de Paris mas uma das entradas da cidade de Paris fica no centro de 12 avenidas por isso que chama Praça da Estrela da Itual mesmo que o nome original seja a Praça de Charles de Gaulle primeiro presidente da Quarta República Francesa esse grande general que lutou contra os nazistas o arco é simplesmente maravilhoso essa rotatória é também uma das mais loucas do mundo porque aqui a preferência não é dos carros que estão dentro mas dos que entram é uma autêntica loucura e ver isso à noite eu acho que não tem coisa comparável e vamos essa é uma das bem-vindas a Paris desde o lado oeste e nesse sentido é um dos primeiros monumentos que a gente vê se a gente estiver chegando por exemplo desde a cidade de Versailles porque esse cara que apareceu de repente que é Luís XIV da França o Rei Sol ele decidiu que ele não queria morar com o povo de Paris que tinha muita gente morando em Paris muito pobre que ele queria morar longe daquilo fazer a vida dele no século XVII sem se misturar com esse povo e deixar os intelectuais a ilustração e tudo isso acontecer e ele ficar num palácio que era o palácio de Versailles que fica no oeste da cidade e que hoje é conhecido como o palácio mais luxuoso da história do mundo não à toa Luís XIV a gente o chama de Rei Sol não sabemos bem se era porque de pequeno ele recebeu esse apelido porque numa obra de teatro ele representava o Sol ou porque ele era o centro do universo como eles achavam nessa época que o Sol era o centro do universo ou porque era um cara com muita autoridade muito brilho próprio o caso é que Luís XIV provavelmente depois de Napoleão seja a personagem mais importante que devemos conhecer sim ou sim para saber a história de Paris e da França e nos deixou esse palácio século XVII que não vários tentaram copiar olha em Viena a gente falou do palácio Chumrum quando fiz a apresentação de Berlim eu falei do palácio de Charlotemburgo de Saint-Souci na Espanha nós temos o palácio real que de fato é maior em tamanho que o palácio de Versailles até na Índia os Nisames de Hyderabad tentaram fazer um palácio com mais luxo que o de Versailles mas nenhum deles chegou nem perto ao bom gosto e ao luxo e a beleza dos jardins e de cada uma das suas salas vale muito a pena visitar e realmente nos leva bastante tempo nós na Trabax sempre temos uma visita opcional para tentar fazer tudo na metade de um dia uma visita que se a gente faz em trem ou por nossa conta vai nos levar um dia inteiro tem muita fila todo mundo quer ir visitar acho que são mais de 7 milhões de turistas ao ano nós fazemos uma excursão para não ter que fazer fila e conhecer o principal com guias locais porque realmente alguns dados do palácio deixam claro que é impossível conhecer uma coisa assim que supera o Palácio do Louvre que supera o Palácio da Consejeria e qualquer outro palácio qualquer outra residência de qualquer outro rei da história do mundo são 700 quartos 350 chaminés 57 escadarias 500 espelhos 2.500 janelas são 67 mil metros quadrados de palácios e jardins de estilo barroco francês que é inabarcável nós tentamos ir sempre nos principais ver onde o rei dormia as cozinhas onde o rei se encontrava com suas amantes onde Maria Antonieta passeava no jardim vamos conhecer algumas historinhas algumas curiosidades vamos conhecer a sala dos espelhos que é a mais impressionante de todas elas vocês estão vendo aí abaixo à direita com mais de 350 espelhos onde o rei comemorava seu aniversário fazia bailes e danças enfim era um grande centro de reunião para a nobreza vamos ver fontes fora como a de Netuno vamos tentar ver o máximo possível desse palácio meio dia com essa excursão que a gente faz mas realmente acho que Versailles em si mesma como grande cidade que virou logo após o rei vir morar aqui merece uma apresentação para si mesma então vamos se vocês me permitem voltar a Paris simplesmente dizer que em 1919 depois da primeira guerra mundial o acordo de paz que vai durar até o Hitler decidir que isso já não vale mais vai ser assinado aqui na sala dos espelhos do Palácio de Versailles vamos voltar para Paris vamos voltar para essa parte do Arco do Triunfo atravessando o bairro número 16 os bosques de Bolônia é o bairro mais rico atualmente de Paris aqui vivem parisinos famosos como Sarkozy e a Carla Bruni ou pessoas grandes ricos de hoje em dia como Neymar que jogam no Paris Saint-Germain a gente vai voltando a Paris nesse bairro 16 que fica entre Versailles e Paris vamos descobrir por exemplo o campo de futebol do Paris Saint-Germain ou o campo de tênis do Roland Garou que é terra batida tênis de terra batida e aqui temos um rei França hoje em dia é república não tem mais rei mas tem um grande rei sim que é o rei do tênis Rafael Nadal espanhol também vocês estão vendo a gente tem uma grande rivalidade como argentino brasileiro tem entre Espanha e França e os franceses não gostam muito mas o cara que mais tudo de França ganhou na bicicleta foi Miguel Indurain que é espanhol e o que mais Roland Garouz ganhou foi Rafael Nadal que é o tênis espanhol e a pessoa mais popular do nosso país voltando para Paris vamos ir também nos limites das cidades nos limites do norte num bairro que até pouco tempo atrás não era parte de Paris que é o bairro de Montmartre fica no norte da cidade bem longe já do rio Sena numa colina coroada pelo Sacré-Cœur Sagrado Coração a origem da cidade de Montmartre que era uma cidade hoje em dia já é um bairro de Paris dizem que tem a ver com essa fidelidade do Saint Denis Santo Dionísio a religião católica ele lutou contra os primeiros francos no século XVI no século VI que não queriam virar cristãos eles cortaram a cabeça desse santo e ele no lugar de morrer na hora pegou a cabeça com as mãos chegou lá na cima daquele monte e lá foi inaugurada uma primeira igreja em honra a Saint Denis que era ele e hoje em dia é o lugar onde ficam duas igrejas a de São Pedro por um lado e a do Sagrado Coração de finais do século XIX estilo neo-românico estilo neo-bizantino parece uma coisa mais turca que parisina e que há é que há o monumento mais importante do bairro de Montmartre nessa colina que a gente pode subir por um bondinho tem um bondinho que o mesmo ticket de metrô vale para subir nesse bondinho porque tem umas escadarias bem longas mas a gente pode subir assim chegar aqui a entrada é gratuita bem na entrada vocês estão vendo essas duas pessoas a cavalo são São Paulo e Santa Joana de Arc mas tem outro jeito de subir Montmartre que é por trás é onde a gente costuma chegar com ônibus da Trabax porque nós temos o almoço incluso aqui porque achamos que vale a pena mesmo que seja duas, três ourinhas parar nesse bairro porque o bairro boêmio o bairro o bairro hipster hoje em dia falaríamos a palavra hipster de Paris é bem diferente do resto da cidade muito autêntico o lugar onde historicamente os intelectuais alguns deles eu já falei deles como Hemingway ou Van Gogh quando morou em Paris costumavam se reunir aqui porque a noite era muito agradável e sobretudo porque até começo do século XX era proibido beber na cidade de Paris mas como o álcool não era proibido na pequena cidade de Montmartre todos que gostavam de beber à noite e fazer arte de dia esses fãs da absenta vinham para Montmartre então a Montmartre desde um século e meio atrás veio virar o bairro dos artistas também e é simplesmente maravilhoso vamos encontrar lá casinhas de todas as cores até os campos de uvas vinhedos onde ainda hoje se produz o vinho da cidade de Paris a rua dos bêbados que era onde eles iam chegando desde Paris e os primeiros cabarets da cidade esses lugares onde além de comer e beber a gente poderia desfrutar de um bom espetáculo um deles é a Bonfranquette que é de fato onde a gente costuma ir almoçar com o Europac e o Trabax e o Alcoradouro no bairro de Montmartre como é um bairro de artistas as pessoas que gostam de pintar escrever enfim não trabalhar muito duro e beber à noite a gente ainda encontrava a Praça dos Pintores onde a gente pode ter um quadro ou uma caricatura da nossa da nossa cara encontramos o cabareiro mais pequeno de Paris que é o La Parnagile o coelho o coelho que está fugindo da panela o La Parnagile em francês esses vinhos que eu falava para vocês típicos do bairro e é um bairro de muita arte ruínas pequenininhas de pedra loja de souvenir creperis mais baratas que no Paris de baixo que fica embaixo da colina um bairro muito diferente que vale a pena conhecer sobretudo quando está chegando à noite e que vocês podem ver nesse filme de Amélie que vale muito a pena ver o filme antes de vir para Montmartre e vir para Montmartre no atardecer ver nessa colina como está descendo na cidade de Paris é um espetáculo único e quando chega à noite vale a pena voltar à cidade de Paris nós de fato temos agora a partir desse ano um passeio à noite por Paris incluso no Europac porque Paris é a cidade da luz la ville lumière a cidade luz porque foi a primeira cidade em 1667 a ter iluminação à noite primeiro foi com velas e no ano 1830 eles vão mudar as velas por postes de luz e de gás acesas com gás e sendo a primeira cidade também a cidade mais elegante à noite a primeira cidade iluminada no começo era para evitar criminalidade porque os criminosos se movem muito bem na escuridão depois simplesmente virou uma característica dessa elegância de Paris vocês não vão encontrar luzes de cores à noite tudo é branco ou amarelo muito clarinho para ressaltar a beleza da cidade de Paris e à noite descendo de Montmartre antes de chegar nessa ponte de Alexandre que eu mostrei aqui e chegar na parte mais bonita iluminada de Paris a gente poderia fazer uma parada nas galerias Lafayette que são as galerias mais luxo mais visitadas e maiores do mundo onde podemos encontrar marcas de todo tipo todas bastante caras mas pelo menos entrar lá para ver como é e ver essa cúpula impressionante estilo neobizantino ou ver a ópera Garnier que iluminada a noite também uma coisa espetacular vamos encontrar lá os deuses da pintura a música a escultura os deuses de várias artes na antiga Grécia na fachada principal o Palais Garnier que é o nome real da ópera de Paris simplesmente é a casa de ópera mais importante da Europa rivalizando sempre com Milão e Viena e como curiosidade às vezes a gente encontra a gente fazendo fila desde pela manhã com suas próprias cadeirinhas trazidas de casa porque tem umas entradas à ópera que são bem econômicas não é tudo de 100 dólares para cima não tem algumas de 12 13 dólares que é só para aqueles que chegarem a tempo e que à noite vocês estão vendo tem um brilho especial continuando vamos Montmartre vamos descendo a gente vai encontrar a Galilée Lafayette depois a ópera de Paris e se a gente desde a ópera pegar a Rua da Paz Rua de la Pé a gente vai encontrar uma praça pequenininha mas que é a praça de mais bom gosto para a minha opinião de toda a cidade que é a pequena Praça Vandome que tem essa coluna de bronze feita com os canhões com os que o Napoleão tinha ganhado várias batalhas acima desses 26 metros se não me engano são 26 metros está o próprio Napoleão e em volta temos várias joelharias onde se vendem joias de Cartier Van Crive Tiffany Boucheron Bvlgari e onde temos o hotel Ritz o hotel Ritz de Paris provavelmente seja o hotel mais conhecido do mundo do mundo porque aqui perante 34 anos morou Cocó Chanel tem uma loja de Cocó Chanel na Praça Vandome também aqui vocês estão vendo ela e vocês vão ver que Chanel número 5 seu perfume mais conhecido tem a forma da Praça Vandome olhada desde cima mas sobretudo a Praça Vandome além de por sua beleza conhecida porque 31 de agosto lembrem 31 de agosto de 1997 morreu aqui não saiu daqui do hotel Ritz com seu amante Lady Di Lady Diana que era a esposa do Carlos e foi morrer há pouco tempo depois há várias teorias da conspiração dizem que foi assassinada pela rainha outros dizem que foi culpa do chofer simplesmente ele estava conduzindo a 190 km saindo do hotel Ritz pelo túnel do Ponte da Alma onde temos essa chama para lembrar a morte de Lady Di é onde ela veio a falecer 31 de agosto de 1997 nessa ponte temos também outra réplica da Estátua da Liberdade porque a estátua foi um presente que os franceses deram aos americanos para comemorar os 100 anos da independência dos Estados Unidos por isso a liberdade e essa chama que honra Lady Di é uma réplica da chama que a estátua tem na sua torcha e já pertinho chegando na ponte sobretudo à noite vamos contemplar essa grande deusa essa grande senhora da França a Torre Eiffel 324 metros de altura foi feita para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa para a exposição universal de 1889 é um monumento naquele quando foi construída o monumento mais alto do mundo já não é mais temos essa torre Burkhalifa em Dubai mas 7.300 toneladas de ferro mais de 60 toneladas de pintura foram necessárias para construir essa torre e 18.000 peças metálicas quando foi feita os franceses queriam acabar rapidamente com ela logo depois de acabar a exposição eles queriam destruir a torre porque achavam que não combinava muito com a cidade os arquitetos que rivalizavam com Gustavo Eiffel que foi Eiffel foi o criador da Torre Eiffel eles falaram não o melhor lugar de Paris é a Torre Eiffel porque desde a Torre você vê todo o Paris menos a Torre mas a Torre pouco a pouco foi apaixonando os franceses e 120 anos 140 anos 130 desculpem já passou 131 anos depois virou o grande símbolo de Paris da França e do turismo é raro provavelmente suas agências de turismo tenham pelo menos um quadro ou uma imagem da Torre Eiffel porque todo mundo quer conhecer todo mundo quer subir mesmo que seja primeiro ou segundo andar ou até o terceiro da Torre Eiffel de Paris para ver a cidade iluminada sobretudo à noite que é uma coisa espetacular várias lendas em volta dessa grande dama de ferro sinceramente tem tanto a dizer sobre a Torre e os cinco elevadores que soem até lá os 1500 escadas para subir a história que a Torre tem em volta das guerras porque lá em cima tinha uma grande antena de rádio enfim são muitas histórias e lendas em volta dessa Torre mas infelizmente não temos tempo para contá-la simplesmente dizer que os soldados franceses achavam que essa antena de rádio que fica em cima da Torre ia ajudá-los a vencer a Segunda Guerra Mundial contra os alemães mas isso não evitou a invasão alemã eles não puderam interceptar os sons nem graças à Torre e o Hitler era um dos muitos fãs que a Torre tem ainda a dia de hoje e é que só vendo ela seja há vários pontos desde onde podemos contemplar a Torre mas sobretudo subindo na Torre em segundo andar temos uma visão espetacular de Paris iluminado por isso nós incluímos no Europac também a visita à Torre à noite porque é uma coisa que só Paris tem e por isso que eu disse no começo que vale a pena visitar Paris mesmo que seja uma vez na vida e para acabar a noite depois de ver Paris iluminado e ficar encantado tem vários cabarets tem o Crazy Horse Paradis Latam tem o Moulin Rouge um linho vermelho tem o Lidl que é o que a gente costuma ir nos Campos Elíseos e outra coisa que a gente deve fazer quando estamos em Paris é um espetáculo de cabaré são geralmente muito caros é difícil conseguir um passe por menos de 100 dólares mas vale a pena ver o jeito que os franceses tentam se divertir desde um século e meio atrás até nossos dias com esses espetáculos de baile meio eróticos muito sensuais jogos de gelo cambalhotas enfim os cabarets de Paris é sinônimo de cabaré nós costumamos ir no mais elegante deles no único que fica nos Campos Elíseos que é o Lidl de Paris e atualmente como curiosidade eles estão passando agora um espetáculo que chama Merveille de Paris as Maravilhas de Paris onde eles fazem um percurso pela história da cidade com muita música dança enfim com essas Blue Bell Girls é um espetáculo que é muito recomendável para os turistas para eles conhecerem a história de Paris de um jeito pelo menos mais divertido que eu tentei que eu estou tentando agora e vale muito a pena acabar de conhecer a cidade de Paris assistindo a um de seus cabarets também o Lidl foi coordenado desenhado pelo Circo de Soleil e seu diretor Franco Dragone então é um jeito mais um cabarets esse é o Moulin Rouge que é mais famoso graças a esse filme de conhecer a cidade de Paris e sentindo muito que tem muitas mais coisas a ver em Paris mas isso é o básico que todo mundo deve conhecer da cidade muito obrigado a todos se vocês tiverem alguma dúvida ou faltou alguma explicação ou tem que repetir alguma coisa por favor me diga agora e já passo a palavra para o Félix obrigado Julio a verdade é que é uma viagem excepcional a gente falou um pouquinho de tudo Marcos não sei se você tem perguntas por aí no chat tivemos apenas uma aqui fora os elogios que foi um questionário sobre qual hotel é indicado para uma primeira vez em Paris onde aconselha se hospedar bom nós temos vários produtos neste momento que vão passar por Paris um de elas o Estrela é o nosso Euríssima que é o Circuito e esses hotéis que ficam são categorias superiores e ficam mais ou menos no centro estamos falando de 15 20 minutos de transporte público até o centro mesmo da cidade mas por outro lado nós temos também as estadias mágicas que também está dentro do portal da Mundial que são exatamente isso estadias de 4 5 5 dias na cidade com um sititude introdutório para depois se movimentar por sua conta são três que ficam um pouquinho mais no centro estamos falando de 5 10 minutos no centro dentro da área da ópera muito melhor ubicado com a possibilidade depois de fazer combinações de a cidade de Paris com outras capitales com Barcelona Madrid com Trembala é outro tipo de produto que a gente pode oferecer estamos falando também da possibilidade de o produto que vamos lançar no final de semana a princípio da próxima que chama-se Europa VIP são hotéis muito mais centricos estamos falando de NH Collection no centro da cidade está muito bem ubicado e com esse charme também de ficar no centro mesmo logicamente que em todas as cidades da Europa quanto mais perto do centro mais elevado o custo mas esta Europa VIP é sempre para unidades pequenas estamos falando de uma minivan com capacidade para quatro seis pessoas não mais e a partir de aí a possibilidade também de personalizar as atividades são saídas diárias e com a possibilidade de se o cliente quiser fazer um jantar na Torre Eiffel a gente tem possibilidade de fazer aquela reserva com tempo com antecedência depende também do custo e depende também do gusto eu acho que mais cêntrico VIP mais prático é Euríssima que ótimo Félix eu consegui entrar para dizer o revoar para todos vocês agradecer ao Júlio pela apresentação de novo como sempre muito bacana muitos elogios e para dizer que essa cidade realmente é uma cidade mágica e de luz apesar de que entre nós eu acho Madrid mais iluminado que Paris mas tudo bem é mas cada um vê a luz do seu ponto de vista exatamente eu tenho que concordar com você mas enfim é uma cidade mágica maravilhosa obrigado mesmo por vocês pela apresentação e esses programas os VIPs são programas muito interessantes a gente já está subindo no nosso portal então a gente vai fazer semana que vem lançamento mas já estão subindo no portal tá bom brigadão e até breve Júlio você está com o telefone está desligado o seu microfone Júlio ok obrigado Edson e todo mundo que nos assistiu só queria falar umas coisinhas rápido do que eu vi agora no chat sim tem outros bons lugares para visitar de Paris por exemplo eles já falaram do bairro de Saint-Germain de Pré e tem muitos outros mas não deu tempo outros lugares onde ver uma vista bonita de Paris com a torre alguém falou lá de Montparnasse sim também recomendo o trocadeiro os campos de Marte que de fato a gente visita esses dois pontos nessas visitas a Trabax tem também o centro Pompidou que é muito bonito alguém me criticou por dizer que Dodi Alphayette era amante de Lady Di tá bom é verdade é namorado né já não é e se vai que é um namorado tinha um caso e uma recomendação que alguém fez para ver a Mona Lisa sem todo esse pessoal é chegar lá no Louvre na primeira hora que ele abrir e ir lá correndo ver a Mona Lisa é a mesma recomendação que a gente faz em Roma para ver a Capela Cistina vazia então fica assim muito obrigado a todos pela participação e vamos fazer recomendação tripla tá a Mona Lisa Vênus de Milo não tem jeito o Louvre todo mundo que entra quer ver sempre as três coisas pois é então é a primeira coisa que tem que ser vista mesmo e também aproveitando já que você está falando apesar de eu não ter acompanhado tem o Marré também que é um bairro maravilhoso ele é Marré também muitos restaurantes é uma delícia você se sente como um parisiense mas Paris tem muita coisa para se explorar tem muita coisa para fazer nesse período obrigado Júlio próxima vez seu cabelo vai estar lá embaixo viu porque cada vez está crescendo mais agotiu mas está certo está bom está bom beijo fiquem com Deus vocês viu são as pessoas são as pessoas não são as pessoas são as pessoas Obrigado.